É, não deu certo, mas eu te amei E vai ser amor mesmo, sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um algo incompleto Uma história que parou pela metade sem margina o resto Tem saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um algo incompleto Uma história que parou pela metade sem margina o resto Essa saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado e a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vou alas em Grife Rei, galera de Fera de Santana E o chão Celeste – ocupou no balão Vem lá reino, e me santou Seu tempo, seu tempo Vi que você tava online Mas não quis mandar mensagem Tá vendo? Alguém você tá respondendo Diz que anda ocupada Mas não passava a noite em casa Casinho, resenha Se já tá com outro cara Me avisar não custa nada Mentira, bizarra Quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou dá a boca pra fora Quem é seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu? Porque tu gosta só de quem não presta Diz que anda ocupada Mas não passar uma noite em casa Vazinho, desenha Se já tá com outro cara Me avisar, me avisar não custa nada Mentira, mentira, bizarra Quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara, amor, eu? Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou dá a boca pra fora Quem é seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu Porque tu gosta só de quem não presta Quem é seu amor, ele ou eu? Quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou dá a boca pra fora Quem é seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu Porque tu gosta só de quem não presta Não presta Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir Seca essa decepção De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Eu vou ter que me virar Eu vou ter que dar um jeito O seu amor de amor de Deus O seu amor de menos O seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não É foda Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou o que eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou meu coração Pro escuro da minha vida você foi um só Esse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou meu coração Beijo Juliana, Nath, Ana Paula Sucesso do Luan Santana Toca, menino Sucesso do Luan Santana Sucesso do Luan Santana Sucesso do Luan Santana Sucesso do Luan Santana Sei que você terminou agora Dá pra ver que você não tá bem Eu entendo a sua revolta Só que o mundo dá rodas, meu bem Quero te beijar sem compromisso Vai que eu te causo um arrepio bom Bem bom, sem força, sem pressão Só um pouco de má intenção Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofreu um dia Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofreu um dia O meu beijo é beijo terapia E o chão cedeu, só mora de uiva aí, estourado Sei que você terminou, agora dá pra ver que você não Tá bem, eu entendo a sua revolta Só que o mundo dá rodas Meu bem, quero te beijar sem compromisso Vai que eu te causo um arrepio bom Bem bom, sem força, sem pressão Só um pouco de má intenção Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofreu um dia Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofreu um dia O meu beijo é beijo terapia Sucesso de O Cinho Repertório no... E o chão cedeu, sumorado em uiva aí, estourado Vou falar na broderagem Agora ela tem alguém que ama de verdade Vê se para de encher o saco de mandar mensagem Você teve um milhão de chances e perdeu o time O time O time Não vou mentir Você não sabe o trampo que deu pra fazer ela sorrir Por baixo desse rosto lindo tinha cicatriz Você não viu, mas eu vi Não sentiu, eu senti Então mete o pé daqui Dia atual pra ex Respeita quem fez o que você não fez Vai ter que assumir que eu sou o da vez Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu sarei Você perdeu ela Mas eu vi, mas eu vi Não sentiu, eu senti Então mete o pé daqui Dia atual pra ex Respeita quem fez o que você não fez Vai ter que assumir que eu sou o da vez Você não cuidou, eu cuidei Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu sarei Você perdeu ela, eu achei Dia atual pra ex Respeita quem fez o que você não fez Vai ter que assumir que eu sou o da vez Vai ter que assumir que eu sou o da vez Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu sarei Você perdeu ela, eu achei Eu achei Eu achei Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu sarei Você perdeu ela, eu achei 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 Eu achei Você perdeu ela, eu achei Transcrição e Legendas Pedro Negri